Música Componente de segurança ambiental Aula 9. Proteção contra incêndios O incêndio pode ocorrer por diversos fatores, tais como físicos, reações químicas, intempéries, climáticas, curtos-circuitos e outros. Por isso, o profissional do meio ambiente deve estar preparado para que, se necessário for, possa intervir visando a sua segurança e a dos demais. A partir dessa aula abordaremos os riscos atribuídos aos incêndios e as medidas de controle. Sabemos que o trabalho do técnico em meio ambiente pode expor a diversos ricos laborais, como os incêndios. Isso porque muitas substâncias podem ser explosivas ou reativas, como o cloro gasoso, por exemplo, usado em estações de tratamento de água. Algumas substâncias, quando armazenadas inadequadamente, podem reagir entre si e produzir reações isotérmicas e causarem incêndios. A correta postura durante um evento como esse pode ser a diferença entre um pequeno ou grande dano à saúde. Exemplos de substâncias incompatíveis entre si. Acetileno, incompatível com cloro, bromo, flúor, cobre, prato e mercúrio. Ácido acético. Incompatível com ácido crômico, ácido perclórico, peróxido, permanganatos, ácido nítrico e etilionglicol. Acetona, incompatível com misturas concentradas de ácido sulfúrico e ácido nítrico, peróxido de hidrogênio. Ácido crômico. Incompatível com ácido acético, naftaleno, cânfora, glicerol, turpentine, álcool e outros líquidos inflamáveis. Ácido hidrociânico. Incompatível com ácido nitrílico e alcálise. Ácido nítrico. Concentrado. Incompatível com ácido cianítrico, anilinas, óxido de crômico 6, sulfeto de hidrogênio, líquidos e gases combustíveis. Ácidos acéticos e ácido crômico. Ácido sulfúrico. Incompatível com cloratos, percloratos, permanganatos e água. Alquil alumínio. Incompatível com água. Amônia nítrica. Incompatível com mercúrio, cloro e hipoclórito de cálcio e odo e bromo. Ácido sulfúrico. Anilina. Incompatível com ácido nítrico e peróxido de hidrogênio. Bromo e cloros. Incompatíveis com benzeno, hidróxido de amônia, benzina de petróleo, hidrogênio, acetileno, etanol, propano, butadienos e pós-metálicos. Carvão ativo. Incompatível com diacromatos, permanganatos, ácido nítrico, ácido sulfúrico e hipoclórito de sólido. Cloro. Incompatível com amônia, acetileno, butadieno, butano, outros gases de petróleo, hidrogênio, carbo, peito de sódio, turpentine, benzeno, metálicinamente divididos, benzenas e outras fações de petróleo. Dióxido de cloro. Incompatível com amônia, metano, fósforos, feita de hidrogênio, flúor. Deve ser isolado de tudo, pois altamente reativo. Fósforo. Incompatível com enxofre, compostos oxigenados, cloratos, percloratos, nitratos e permanganatos. Alogênios, que é flúor, cloro, bromo e iodo. Incompatível com amônia, acetileno e hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos. Incompatível com ácido crômico, flúor, cloro, bromo e peróxidos. Líquidos inflamáveis. Incompatível com ácido nítrico, nitrato de amônia, óxido de cromo 6, peróxidos, flúor, cloro, bromo e hidrogênio. Nitrato de amônia. Incompatível com ácidos pós-metálicos, líquidos inflamáveis, cloreto, enxofre, compostos orgânicos em pó. Óxido de cromo 6, incompatível com ácido acético, glicerina, benzina de petróleo, líquidos inflamáveis, naftileno. Oxigênio, incompatível com óleos, graxas, hidrogênio, líquidos sólidos e glasos inflamáveis. Peróxido de hidrogênio, incompatível com cobre, cromo, ferro, álcool, acetonas e substâncias combustíveis. Sufeto de hidrogênio, incompatível com ácido nítrico fumegante e gases oxidantes. Nesta aula a gente viu que o ambiente laboral pode conter substâncias que reagindo entre si podem provocar acidentes, incêndios, especialmente quando existe compatibilidade entre elas. Portanto, o correto armazenamento pode ser uma forma de mitigar tais riscos. Combate a incêndios. Segundo Andrade, o fogo, do ponto de vista químico, é uma reação química das mais elementares, também chamada de combustão, correspondente à oxidação rápida de uma substância com consequente produção de calor, realizada de forma pré-ordenada e objetivando um benefício para o próprio óleo. Incêndio, do ponto de vista químico, é exatamente igual ao fogo, porém a sua ocorrência normalmente se dá fora do controle e prejudicando o próprio homem. Então, é importante notar que é preciso três elementos para a ocorrência do fogo. O combustível, o oxigênio, que é o comburente e o calor. Então, por isso que é famosa essa imagem aqui, que é o triângulo do fogo, que é o combustível, o calor, que é a ignição, e o oxigênio. Assim, para a extinção do fogo, é possível separar em três importantes técnicas, conforme nós ensinamos. Isolamento ou retirada de material, método de extinção do fogo ou incêndio pelo qual se exclui da reação química o elemento combustível. Abafamento, método caracterizado pela diminuição do ter de oxigênio a níveis inferiores a 13% do volume do ar, a partir do qual a reação química não se mantém. Resfriamento, método pelo qual se elimina ou se diminui o elemento calor da reação química. A NR23 não só regulariza a proteção contra incêndio, mas também estabelece as diretrizes e uso de equipamentos para prevenir e combater os incêndios. De acordo com o tipo e característico dos combustíveis, os incêndios podem ser classificados em Classe A A espécie de incêndio no qual o combustível corresponde a corpos comuns e sólidos, tendo como características básicas o fato de que a queima se dá na superfície e em profundidade, e após a queima deixa resíduos, cinzas e brasas. Exemplo Papel, madeira, fibra e algodão Classe B São os líquidos inflamáveis São aquelas nos quais o combustível corresponde a líquidos combustíveis e inflamáveis, inclusive gasosos, apresentando como característica básica o fato de que a queima é limitada à superfície, e depois de concluído o processo de queima do combustível, não deixam resíduos. Exemplo Derivados de petróleo, ar, óleo, graxa, sorvente, gasolina, álcool, tintas e vernizes Classe C É a modalidade de incêndio envolvendo componentes elétricos energizados, ou seja, na presença da corrente elétrica. Exemplo Motores e equipamentos elétricos, eletrônicos, transformadores, instalações elétricas predial e industrial Classe D Caracteriza quando o combustível correspondente a um dos tipos de metais perifóricos, ou seja, substâncias que têm o poder de alimentar a própria champa Chama, exemplo, magnésio, zircone e titânio Os extintores Os extintores são equipamentos capazes de provocar a extinção do fogo e podem conter as seguintes substâncias, que são água, espuma, gás carbônico, CO2 e pó químico seco, PQS Extintores A água, parecendo de classe A, apresenta como característica principal a capacidade de diminuir a temperatura dos materiais em combustão A água age por resfriamento, quando direcionada em forma de jato, ou age por abafamento, quando usada em forma de neblina Já a espuma, parecendo de classe A e B, faz extinção por abafamento ao formar uma barreira entre o material combustível e o oxigênio O mesmo acontece com CO2, para incêndios de classe A e C, principalmente, mas pode ser utilizado por outras classes Que sendo mais pesado que o ar, impede a entrada de oxigênio A ação do PQS, para incêndios de classe A e C, principalmente, pode ser usado por outras classes, também é por abafamento E é considerado mais eficiente que o CO2 em ambientes abertos e ventilados E tem como carga o bicarbonato de sódio Para incêndios de classe D, que são os metais combustíveis É recomendado aos pós-químicos especiais que se fundem ao serem aquecidos E formam uma camada protetora, isolando o metal do oxigênio Veja na sequência a relação entre classe de extintores e classe de incêndios de extintores Então aqui, é uma relação entre classe de incêndios e extintores Então aqui, classe A, você vai usar o que? Para madeira, papel, tecido O agente extintor, água Sim e sim, para classe A e classe B A água não pode ser usada na classe C, porque ela não é condutora de eletricidade E também não pode ser usada na classe D Espuma, você pode usar na classe A e B Mas não pode ser usada na classe P Por quê? Porque é como a água, ela conduz a eletricidade Então, pó químico Pode ser usada na classe A e B e C Mas não na classe D O gás carbônico pode ser usado nas três classes Também da A, C e não na D E o pó químico só pode ser usado na classe D Resumo, nesta aula abordamos os principais incêndios e suas respectivas classes Classe A, combustível sólido B, combustível líquido C, equipamentos elétricos E D, metais combustíveis A gente também estudou os tipos e os tipos O uso e a composição química de cada extintor As referências, obrigado